E olha, um homem foi agredido a pauladas hoje à tarde na zona leste de Londrina. O jovem de 24 anos não informou o que teria motivado as agressões e nem quem foi o autor das pauladas no Jardim Califórnia. A vítima pediu ajuda em um barracão do bairro. Ele foi encaminhado para a UPA do Jardim do Sol. Não foi no local onde atendemos ele ali, ele buscou por socorro ali no barracão onde fomos acionados aí. E infelizmente acabou levando a pior, relatou que foi agredida a pauladas aí. Tem duas fraturas aí, região de cotovelo também em punho da sua mão esquerda. Bastante complicado ali a princípio, tudo indiquei que seria um morador de rua, talvez um usuário também não dê informações para a gente, mas é uma situação infelizmente até rotineira nossa, esse tipo de situação de agressão entre os moradores de rua. Uma fratura, região do cotovelo também em punho, situação um pouco delicada aí. No primeiro momento vai ser avaliado aqui na UPA fazer a radiografia e caso haja necessidade de cirurgia, será encaminhado posteriormente. Levou essa surra aí, a polícia militar foi até o local também, fez o patrulhamento naquela região, mas não conseguiu encontrar os agressores não. Não conseguiu encontrar. Apanhou e apanhou muito, mas embora ali foi encaminhado para a UPA, sinal ali que as razões não eram tão severas assim para a sorte dele. Ele mesmo tem que falar para a polícia o porquê dessa agressão.